Felipe Neto, o cara postou foto bebendo leite e usando camisa verde, procure saber a relação disso com o movimento de supremacia branca e bateu continência pra um sujeito que diz que ele é salvador da raça, não dá pra ficar mais claro que isso o sujeito chama o gato galáctico e ele postou uma foto, clica aí, ele postou uma foto dizendo que ele vai ter uma filha e ele está de camisa, veja só que cor, verde, e aí por isso, por ele ter essa camiseta verde ele foi acusado de pertencer a um movimento de supremacia branca por esse imbeciloide, por esse animal, por esse lixo desse Felipe Neto e aí, pessoal, depois, ele postou aí, ó, podemos descriminalizar o leite cru também? não faz o menor sentido ser ilegal e postou a foto aí bebendo isso aí, né, esse leite cru e aí por isso, ele está sendo acusado de ser nazista exatamente é isso? é e aí, meu cara, eu fui pesquisar pra saber de quem se tratava e esse sujeito, ele é youtuber, parece que de conteúdo infantil não sei se já é hoje, mas na época mas já foi o fato é, esse cara é um concorrente tanto do Felipe Neto como do irmão do Felipe Neto que tem um conteúdo, né, infantil tem um conteúdo mais infantil ainda aí pra atacar um concorrente né, no YouTube do, do, da área infanto-juvenil o cara acusa e promove um cancelamento contra o sujeito acusando ele de ser nazista nazista e olha só o tipo de coisa que isso gera vai lá no Calejom vai lá no Calejom olha o tipo de coisa que isso gera e como que esse tipo de cancelamento é é, é perigoso aí vai o Calejom taca na tela esse imbecil desse Calejom eu sou a favor de descriminalizar o tapa na cara quando um nazista safado sai do armário enquanto isso não acontece a apologia ao nazismo é crime no Brasil gato galáctico galáctico seja lá qual for o nome do sujeito ele deve responder na medida da lei aí vai lá um sujeito como esse aí e diz pra dar um taca na cara do sujeito vê os comentários aí da galera respondendo é vai tomar no seu cu qual crime ele cometeu bebendo leite qual foi a apologia dele propagação de ódio tentativa de cancelamento e tudo mais essa é a esquerda brasileira vocês são esquisitos perdendo um personagem já nem percebem as loucuras que dizem aí um imbecil como esse esse Calejom compartilha esse negócio falando pra pra o cara né esse machão né pseudo machão aí então meu amigo isso daí que você tá fazendo é incitação ao crime tá bom você será processado por isso no ministério público você será representado no ministério público por isso esse tipo de discurso vagabundo desse cara aí é o tipo de discurso que acaba levando vagabundos acaba levando pessoas que não tem cérebro né porque eles falam pra uma massa que não tem cérebro acaba fazendo com que pessoas façam como aqueles dois vagabundos que foram presos por esfacar coletores da missão na Avenida Paulista isso faz com que pessoas depredem a Assembleia Legislativa de São Paulo como já fizeram isso faz com que pessoas tentem matar outras pessoas então esse esse de fato é o discurso de ódio aliás não tinha uma uma um observatório da das fake news ou não sei o que do TSE não tem que mandar pra lá um cara como esse como César Calejom pra ele responder pro I por isso eu não desejo que você apague na rua Calejom eu desejo que você pague pelo que você fala essa essa tentativa vagabunda de cancelamento de pedir pras pessoas baterem nas outras na rua como um animal como um selvagem eu espero que você pague por isso e aliás a gente vai ajudar com que você pague por isso porque nós vamos te representar nós vamos te representar aliás isso serve pra qualquer outro influenciador vagabundo aí da esquerda que promova linchamento a pessoas que discordam da opinião dele ou no caso aí o cara nem talvez ele nem seja de direita né ele só postou uma foto bebendo leite ele postou uma foto com a esposa dele dizendo que ela estava grávida e os caras falaram que ele estava de camiseta verde vocês são os imbecis vocês são idiotas vocês vêm extrema direita debaixo da cama vão se tratar vocês são doentes tá bom